No próximo capítulo da novela Infância de Romeu e Julieta, Rosalina comenta que parece que o casal está se dando bem. Romeu concorda, dizendo que também parece. Rosalina afirma que soube que ele está gostando mesmo dela. Romeu pergunta se Rosalina realmente acha isso. Rosalina corrige, dizendo que tem certeza e que parece que ela está correspondendo. Rosalina explica que o casal tem muitas coisas em comum. Romeu pergunta por que Rosalina pensa assim. Rosalina responde que não é só uma suposição, mas uma certeza, pois foi informada pelo primo dele, Patrick. Rosalina fala com Romeu, usando um tom carinhoso, e comenta que sabe, que ele gosta mesmo da Julieta. Rosalina sugere que, se Julieta gostasse mesmo de Romeu, ela não estaria conversando feliz com outra pessoa, e o deixando sozinho. Romeu, confuso, diz que nem falou com Julieta naquele dia, e que ela também não o viu. Rosalina sugere que Romeu chame Julieta. Romeu hesita, dizendo que é melhor não. Rosalina questiona por que ele não deve chamá-la. Romeu explica que, se chamá-la, ela virá com um cara, de quem ele não gosta. Rosalina acusa Romeu de estar com ciúmes. Romeu nega, dizendo que acha o cara chato. Rosalina insiste que seria mais fácil se Romeu esquecesse Julieta. Rosalina lembra a Romeu que sua mãe nunca permitirá que ele, e Julieta sejam amigos. Rosalina conclui que, em vez de aceitar a situação, Romeu continua sofrendo. Karen pede dois sucos de laranja e agradece. Karen diz a Patrick, que teve um sonho que lhe deu uma boa ideia. Patrick diz que adora sonhos malucos e pede para Karen contar o sonho. Karen explica que o sonho não foi maluco, mas bonito, e que ela estava cantando a música que seu pai fez para ela, e suas irmãs. Patrick acha legal e comenta sobre sonhar com alguém que já faleceu. Karen descreve o sonho em um jardim bonito, onde seu pai aparece e a aplaude. Patrick acha lindo, e pergunta qual foi a ideia. Karen revela que quer fazer um remake da música, para surpreender sua mãe e irmãs. Patrick acha a ideia legal, e diz que elas vão amar. Karen pede a Patrick, para cantar junto com ela. Patrick pergunta por que ela o escolheu. Karen responde que Patrick canta, super bem, e ela não quer cantar sozinha. Patrick se sente honrado e agradece pelo convite. Karen e Patrick se agradecem mutuamente. Decidem brindar a ideia. Ambos dizem tim-tim, e celebram a boa ideia. Ellen mostra o mapa que encontrou para os amigos, mas eles está todo diferente. Glaucia demite Enzo da Montero ou Ding por desconfiança. Nando fala para Sofia, que seus pais vão se separar. Sofia diz que separados eles possam ser mais felizes. Na estufa dos campos, Vera pede a Clara, um orçamento de uma essência original. Clara demanda um tempo para pensar na proposta. Romeu se aproxima de Julieta quando vê ela sozinha. Diego aparece em seguida atrapalhando. O segurança aparece chamando Romeu. Diego rapidamente toma a atenção de Julieta. Fê, Dengosa e Xilique, procuram por Muki e trapaça, mas Branca diz que está difícil encontrá-los. Ela permite que continuem na gangue pedalzeira, desde que também estudem. Muki retorna ao treino, e traz a autorização dos pais para se inscrever novamente, recebendo calorosas boas-vindas de Minnie, que o ajuda para a inscrição. Ellen acidentalmente suja o desenho da avó de Dimitri com glitter, causando preocupação, mas os amigos percebem que as alterações podem ter revelado informações importantes do mundo da imaginação. Decidem que é melhor Ian guardar o desenho por segurança. Diego ajuda Julieta a fazer manobras. Sofia e Nando estão fazendo brigadeiros juntos. Patrick e Karen estão fazendo uma música juntos. Alex fala que seus vídeo com a camiseta de Livia está fazendo sucesso. Rosalina aparece e diz que Julieta e Diego postaram um vídeo juntos. Romeu assistiu vídeo. Alex e Livia percebem o desconforto de Romeu. Fê, Dengosa e Xilique, vão até o esconderijo do pedalzeira. Eles encontram os homens trabalhando no local. Fausto e Branca conversam. Fausto elogia Branca e faz um convite para jantar. Após algumas hesitações e brincadeiras, Branca aceita o convite, intrigada para descobrir, se Fausto é o admirador secreto de castanheiras. Fê, Dengosa e Xilique, perguntam sobre Muki e Trapassa. As crianças, falam que não viram eles. Ellen chama Fê, Dengosa e Xilique para treinar no sec. Amanda e Mariana conversam sobre o termino da amiga e Mauro. Mariana pede Amanda para não contar nada ao Daniel. Alex percebe que o pai está abatido e pergunta se ele está bem. Mauro revela que terminou com Mari. Alex afirma que Mariana está perdendo alguém incrível. Mauro agradece emocionado. Rosalina comenta que Theo é fofo, e ajudou com um curativo, e acompanhou a Theo ao. Rosalina pergunta se o comportamento de Livia é por ciúmes, já que ela namorou Theo. Livia diz que não está pensando nisso, e que não sente mais ciúmes por Theo. Livia pergunta por que Rosalina mencionou o vídeo de Julieta dançando com Diego. Rosalina responde que não há problema em compartilhar coisas com amigos e nega a intenção de causar ciúmes em Romeu. Livia duvida das intenções de Rosalina. Vera pergunta ao filho, Romeu, por que ele está sozinho. Romeu responde de forma irritada, insinuando que é por causa dela. Vera se ofende com o tom de Romeu. Romeu expressa frustração com as proibições, e a presença constante de um segurança. Vera lembra que é a consequência de Romeu ter fugido. Romeu já pediu desculpa, e se sente isolado dos amigos. Vera questiona se ele está se afastando dos amigos, ou da Julieta, lembrando que seus amigos moram no condomínio. Romeu acusa a mãe de ser egoísta. Julieta diz que o vídeo está fazendo muito sucesso. Todos estão curtindo, e o vídeo está bombando. Ela pergunta se Romeu também curtiu. Diego questiona se Julieta gosta de Romeu. Muki treina com Enzo. Fê Dengosa e Xilique se encontram com Muki. Elas perguntam por trapaça. Muki diz que não viu mais ela. Mariana fica brava com Clara, já que a mãe cogita prestar serviço a Vera. Maria está indignada com a Vera por vir pedir uma essência personalizada depois de tudo, o que a família passou. Ela expressa sua falta de confiança na Vera, e sua indignação com a situação. Maria acredita que Vera está atrapalhando os negócios do armazém, e não confia em suas intenções. Sua mãe pede para Maria não viver em guerra com Vera para sempre, e tentar entender suas razões. Maria reforça sua falta de confiança em Vera, chamando-a de cara de pau, e falta de noção por vir pedir ajuda. Alex fala para Laura que Mariana e o pai terminaram. Thelma ouve e se sente ameaçada por Mariana estar solteira. Enzo elogia Muki pelo seu desempenho no esporte. Muki expressa surpresa por não ter sido valorizado antes, pois todos diziam que ele não era bom em nada. Enzo reforça sua confiança em Muki, e incentiva-o a provar seu potencial para aqueles que duvidaram dele. Muki agradece Enzo, e se despede animado. Fausto avisa por si a que vai a um encontro. Fê, Dengosa e Xilique encontram trapaça diferente. Enzo fala para Leandro, que Glaucia realizou transações suspeitas com o dinheiro da Montero Ding. Glaucia avisa a Fred, que se ele sair de casa, também deve sair da empresa da família. Fred decide terminar, e sair da sua residência. F attributes do Brasil youible. Fih, Dengosa e Xilique encontram trapaça diferente. Foi ósme. F Hastas do Brasil eu tô de calle. Fui, tchau! Legenda por Sônia Ruberti